Que a forma antiga de policiamento americano é que o seu vizinho da sua cidade policia você mesmo. Então, tipo assim, começou como a polícia da cidade. Aí o que acontece? Como você é um policial da cidade, cidadezinha pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Aí você seria capaz de distinguir o que é um crime de verdade ou o que é babaquice de imaturidade, entendeu? Entendi. Pode ser, por exemplo, o cara de 18 anos que foi pra uma festinha lá e bebeu demais e fez uma bobagem e resolveu bater muito forte na casa do vizinho. E aí foi lá e fez uma besteira, chamaram a polícia e agora você vai prender o cara porque... Não, 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 conheça esse cara, esse cara é gente boa, só bebeu meio e muito hoje, não vamos prendê-lo hoje, não. Começou assim a polícia policiando a si próprio, tá? Então por isso que cada cidade tem seu departamento de polícia. Eles se cooperam entre si, mas cada um tem um comando diferente, tá? A outra parte é que, respondendo a questão do concurso, não existe concurso, geralmente o policial, ele vai pra universidade que fornece o treinamento policial, você faz o treinamento e você passou no teste do Estado, né? Porque tem o teste legal, a compreensão das leis, se prendeu. É uma prova. E tem os testes também de defesa tática, tiro, tal, tem que mostrar a proficiência nesse tipo de material, mas aí também você vai no teste do Estado e aí é cenários, é cenário baseado em cenários, você vê isso, 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 como que você reage e tal, pra saber se você entendeu o conteúdo, se você domina a situação da lei e tudo. Quando você passou nisso aí, você vai procurar emprego, aí você mostra, ó, passei, tô certificado. Bacana. Aí você vai, aí você vai em cada departamento e aí o departamento de polícia vai fazer, eu esqueci como se fala em português, o background check, de checar o seu passado, saber se você... Investigação. Investigação do seu passado, né? Preliminar. Então, aí eles vão ver. Investigação da vida pré-igressa, né? Exatamente. Aí o que que acontece, é, nos Estados Unidos, mesmo que você, vamos supor, você teve uma infância, a minha infância não, juventude meia complicadinha, vamos supor, vamos supor que você foi... Vamos supor que o cara foi pego aí fumando uma maconhinha aqui e ali, né, a polícia, né, pegou. O que acontece é que nos Estados Unidos, registra. Registra. Aí que você for procurar um trabalho, pra trabalhar de caminhoneiro, ninguém vai ver isso. Mas se você for ser policial, vai mostrar tudo lá. Puxa tudo. Aí puxa tudo. Uma pergunta, vou abrir um parênteses aqui. E se ele é um brasileiro, se torna americano como no seu caso, e ele fez merda quando era de menor, aqui no Brasil, com 17 anos, 18 anos, cometeu um ato infracional de furto, enfim, ou até de maior mesmo, cometeu uma infração penal, ele vai pros Estados Unidos, passa em tudo, o pessoal americano, a inteligência americana, consegue ter acesso a isso também? Acho que sim. Mas eu não quero falar muito em detalhe, porque eu não tenho conhecimento total disso aí, tá? Entendi. Mas o que eu sei... E com o americano, sim. A parte que eu sei é que quando eu fui pegar o visto pra ir nos Estados Unidos, o FBI checou com a Polícia Federal se eu tinha alguma coisa. Isso aí eu sei. O FBI? O FBI, eu sei que eles checaram o meu passado com a Polícia Federal pra saber que tipo de pessoa eu era aqui pra mandar pra lá. Então, eles fazem o processo certo de seleção, entendeu? Bacana, bacana. Mas o problema é a tal da fronteira do México que o povo entra de graça lá, né? Então aí criminoso entra por lá e pode ser de qualquer lugar do mundo e entra por lá. Mas a seleção pra visto, eles fazem de um jeito legal. Então, tipo assim, eu sei que o FBI checou com a Polícia Federal toda a minha passagem, as coisas, pra eu me qualificar pro visto. Aí quando eu apliquei pra residência, fizeram de novo. Entendi. Fica registrado lá isso. Fizeram de novo e te falo mais. Quando eu fui pegar o meu green card, eles fizeram eu ir numa clínica de um médico lá e me deram injeção de tudo quanto é tipo. E tiraram o sangue pra saber que tipo de doença que eu tava trazendo, se eu tava trazendo alguma coisa. Fizeram usando de AIDS, de tudo, de tudo, pra saber o que eu tava trazendo. E me deram injeção de tudo quanto é tipo. Não quero nem saber se você já tomou. Vai tomar de novo. Aí até que eu marquei a minha antitetânica, que eu já falei, mas eu já tomei. Não, toma de novo. Vixe. Marquei naquele dia, 2008. Toma tudo de novo, você não tem escolha nenhuma. Vai tomar tudo de novo. É obrigatório. Você quer morar aqui? Tá bom. Então vai tomar tudo de novo. Ixi. Então assim, o processo eles fazem direitinho, mas aí eu, então, respondendo a sua pergunta, eu acho que ele, nesse sentido, eles checaram. Show de bola. Você é policial penal, né? É. Policial penal lá nos Estados Unidos. Como que você chegou a se tornar um policial penal nos Estados Unidos? Então, aí quando eu tava te explicando que a questão existe uma necessidade, o law enforcement em geral nos Estados Unidos, penal, policial de rua, todo mundo tá precisando de trabalhador lá. Todo mundo tá trabalhando muito, trabalhando muitas horas extras, porque não se tem exatamente policiais lá. Não tem um efetivo necessário. Por quê? O policial americano não é tão bem pago. Parece que é, parece que é, mas como caminhoneiro você ganha mais dinheiro. Isso é um paradoxo. É um paradoxo. Como caminhoneiro você se ganha mais dinheiro. Então, é claro que vou ter que ficar fora, ficar no Estado e tal. Mas se ganha mais dinheiro com construção do que como policial. Então, aí você vê o fato de que eu vou ser policial, vou arriscar tomar um tiro aí, vou viver com violência. Aí você fala, pra quê exatamente? Se o cara não tem no coração, é isso que eu quero fazer porque eu gosto. Ele fala, vai pro lado do dinheiro. Aí se o cara tem um passadinho aí que é meio duvidoso também, ele fala assim, ah, não vou ser policial não. Vou trabalhar na construção e continuar fumando a maconhinha e não sei o quê. Entendeu? Entendi. Então, certos tipos de, esse tipo de mentalidade de policial, até quero falar, a mentalidade da blue line, né? Que a gente tava falando mais cedo. É que você sente aquilo, né? Você tem um dever a fazer. Se você não tiver isso, se você tiver um outro lado que te pende pra não ser policial, você tem outras vantagens também. Você vai ganhar mais, provavelmente a sua carga horária vai ser menor e você vai continuar fazendo a sua opção de não ter que parar com a maconhinha ou com a coisinha, entendeu? Então, na verdade, o mercado de policial americano tá escasso.